Nesse vídeo vamos falar sobre o bicho-pau. Bicho-pau é o nome dado a alguns insetos que apresentam grande semelhança com pequenos gravetos. Essa semelhança faz com que esses animais, muitas vezes, passem despercebidos pelos nossos olhos e também pelos predatores. Devido a sua aparência, o bicho-pau destaca-se como um dos animais que possuem a camuflagem mais eficiente do planeta. Os bichos-pau, também chamados de manremagro ou treme-treme, são encontrados com maior frequência em regiões tropicais, mas podem ocorrer em áreas subtropicais e temperadas. Legenda Adriana Zanotto